A pequena Agnes nasceu na cidade de Coge, no dia 26 de agosto de 1910. Vivia com os seus pais, uma irmã e um irmão. Estava sempre disposta a ajudar os mais necessitados. Era uma menina baixinha e franzina, que aprendeu a amar e louvar a Deus. Era bondosa e atenta. Haveria, um dia, de se converter na Santa Teresa de Calcutá. À sua paróquia chegou um padre que tinha ido à Índia como missionário. A Agnes teve o sonho de ir para fora ajudar os outros no que fosse necessário. Em 1928, com 18 anos, despediu-se da sua família, que nunca mais voltaria a ver. Para ser freira missionária, deveria abandonar o lugar que a viu nascer. Chegou a um convento em Dublin, na Irlanda, do Instituto da Bem-Aventurada Virgem Maria. Turnou-se freira e recebeu o nome de Maria Teresa. Um ano depois, partiu num barco rumo à Índia, a terra dos elefantes. A Teresa nunca tinha estado num lugar com tantas e tão exóticas gentes. Durante 20 anos, foi professora de História e Geografia, ensinando-o a jovens ricas da região. E nunca deixou uma aluna para trás. Mas sentia que os mais pobres entre os pobres precisavam dela ainda mais. Saiu à rua, disposta a ajudar o primeiro pobre que encontrasse. Calhou ser uma senhora caída e não havia quem dela cuidasse. Naquele dia, Jesus revela-se e pede-lhe que seja o reflexo da sua misericórdia. Logo, 12 alunas se juntaram à Teresa e criaram uma irmandade. Vestiam um simples sari e chamavam-se missionárias da caridade. Assumem a missão de cuidar dos abandonados, aqueles que não são queridos, não amados, não cuidados. Abriram um hospital num antigo templo hindu e nunca viraram as costas a ninguém. Havia sempre, para quem quisesse, um prato de arroz, um sorriso e muito amor para partilhar. Pessoas do mundo inteiro juntaram-se à sua extraordinária missão. Cada novo hospital, orfanato ou escola era motivo de celebração. O segredo para o seu sucesso era apenas um. Rezar. A Madre Teresa recebeu o Nobel da Paz e quase todos os prémios possíveis. Graças a ela, os pobres do mundo tinham deixado de ser invisíveis. Dizia, talvez eu não saiba falar a sua língua, mas posso sorrir. Foi beatificada pelo Papa João Paulo em 2003 e canonizada e declarada santa em 2015 pelo Papa Francisco. Santa Teresa de Calcutá deixou-nos uma receita para um mundo melhor. Se não puderes fazer grandes coisas, faz as pequenas coisas, mas com muito amor. Dizia, talvez você tenha talvez um pouquinho de ser bem uniforme. 首's mot 힘�em com a sua família. Meat